Fala galera que acompanha o canal, eu sou a Bruna Keck e hoje eu vou apresentar a análise dela, da jaqueta concagua. Esse modelo ele já é bem tradicional da marca e agora chegou pra gente com cores novas e um design um pouco diferente também. É um modelo ideal pra quem tá procurando uma jaqueta tanto pra usar no meio outdoor, em montanha, então ela é sim uma jaqueta muito legal pra você usar em montanhas, tanto na região brasileira pra fornecer aquecimento, quanto em aproximações de montanhas de altitude. Mas também tem um design bem moderno que você pode usar facilmente no dia a dia. Então ela conta com isolamento em pluma 550 e em poliéster. Isso ajuda muito, a união desses dois materiais ajuda muito tanto na questão da compactidade e um bom isolamento térmico, principalmente em regiões com clima muito úmido. Então como que funciona? No corpo o enchimento dela, o isolamento dela é em pluma e na região onde tem um maior contato com a umidade, tanto com o suor como com a água também, ela é preenchida em poliéster. Então na região das axilas, dos ombros, ela acaba tendo esse isolamento em poliéster que acaba tendo uma resistência maior à água, conseguindo fornecer um aquecimento adequado também mesmo quando o clima tá úmido. Além disso, pensando nesses ambientes mais úmidos também, ela conta com uma camada que não é impermeável, mas é bem resistente à água e ao vento. Então sobre os bolsos. O modelo masculino, ele vem com o bolso na região do peito aqui, tá? E os dois bolsos para as mãos. O modelo feminino, ele já não vem com o bolso na região do peito, porém ele vem com os dois bolsos pra proteção das mãos. E internamente ele vem revestido com uma espécie de fleece, que é bem agradável ao toque. A gente usou como exemplo essas duas cores, só que no site você vai ver lá que tem mais uma variedade bem grande de outras cores. Então só reforçando as indicações de uso dela. Muita gente se confunde justamente pelo nome ser a concagua, muita gente questiona a gente se dá pra usar ela no a concagua. Dá e não dá. Dá pra você usar ela no período de aproximação até uma determinada altitude, mas pra realizar o cume ela não é a pluma grossa o suficiente. Tem que ser um isolamento bem mais robusto. Uma jaqueta de cume realmente. Já em outras montanhas você pode usar ela tranquilamente. Então na região brasileira ela vai ser mais do que o suficiente pra te fornecer um aquecimento muito bacana. Lógico que em conjunto com o sistema de camadas completo, em conjunto com a segunda pele, o anoraque. Pra regiões mais frias também. Então pra região andina você pode usar sim, desde que não seja numa altitude muito elevada. Pra região mais urbana você pode usar tranquilo também. Então Bariloche, Ushuaia, Europa, na região da cidade você pode usar tranquilamente que ela vai fornecer um excelente aquecimento. Então pessoal, é isso. Essa foi a análise da jaqueta concagua. Caso vocês tenham interesse em ver as outras cores ou até outros modelos também, é só acessar o site. O link vai estar na descrição. E até mais! Tchau! Tchau!